Bem-vindo ao espetáculo de emoções aladas, onde os canários da terra desvendam sua expressão mais apaixonada em um deslumbrante. Ritual do amor Prepare-se para se encantar com as melodias que ecoam com o calor da paixão, enquanto essas adoráveis aves exibem toda a sua graça e beleza. Este vídeo é uma celebração da natureza, um convite para testemunhar o esplendor da criação e uma oportunidade para os amantes de aves se maravilharem com a magia do acasalamento. Deixe-se envolver pelos cantos que ecoam com o desejo de amor e formação de laços duradouros. Uma experiência única para todos os apaixonados por pássaros e pela vida selvagem. Aprecie, emocione-se e conecte-se com a maravilha do mundo das aves. deimente-se com o reconhecer a martial estatal e flores de abilities. G1, 1. Aprecie, emocione-se em seguida, Adore perde-se com o reconhecer a marcha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.